Morreu horas depois de ser levado para o hospital o motociclista vítima de um acidente no perímetro urbano de uma rodovia do Vale do Aço. Ontem nós falamos desse caso aqui no Balanço Geral e agora a Gisele Ferreira traz atualização para a gente. Gisele, infelizmente evoluiu para resultado morte. Releva para a gente onde é que foi esse acidente, por favor, Gisele. Este acidente foi registrado no trevo de Jaguarassu na BR-381. A gente até falou desse acidente ontem. Envolveu um motociclista e dois outros carros. O corpo de bombeiros foi quem atendeu a vítima, o Marcos Guerra Silvano, de 48 anos. Ele estava na motocicleta e acabou batendo nos dois veículos. O motociclista foi encontrado consciente, mas com graves ferimentos na perna. Uma delas, inclusive, dilacerada e ele foi levado para o hospital com hemorragia. Ficou internado e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O morador, o Marcos, era morador do bairro Parque das Águas, em Patinga. E as causas do acidente que envolveu este motociclista ainda serão analisadas pela perícia da Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação aí, né? Esse trecho aí mata, né? O pessoal fala no começo, para de falar que a rodovia mata, que mata são as pessoas que estão usando a rodovia, que acabam sendo imprudentes. É, então, nesse sentido, tem razão a pessoa que fez essa ponderação, né? A rodovia foi construída num traçado que proporciona esse campo de morte, né? Porque, muitas vezes, a gente não obedece a regra de circulação. Tem sentido, tem sentido.